Então pessoal, eu já quero avisar que o mês de setembro foi um sucesso nas doações de PIX e o valor foi maior do que no mês de agosto. Espero que continue assim, ou crescendo, ou dando nessa média, porque aí muito mais pessoas serão beneficiadas no final do ano com essas cestas básicas. E agora eu vou ler a lista aqui, que está aqui, para que vocês possam conferir o nome de vocês, quanto foi doado e no final o valor, que foi total, o valor que deu do mês todinho de setembro. Eu já quero avisar que a partir do mês de outubro agora, que a lista já está iniciando agora, no mês de outubro, e que já está disponível aí o PIX para quem quiser continuar a fazer essas doações. E eu peço a vocês, que ainda não fizeram, que contribuam com um real, a partir de um real, e eu garanto a vocês que tudo vai ser prestado contas, assim como eu irei prestar contas dessas pessoas que fizeram as doações agora, no mês de setembro, e o valor que cada pessoa doou. Pode fazer o seu PIX, que seu nome será lembrado, será falado aqui no canal. E no final do ano, eu irei, no vídeo de divulgação das cestas básicas, eu irei colocar o nome de todo mundo e o valor que foi arrecadado de toda a campanha, assim como também o canal ajudou, porque o canal também ajuda, além das pessoas doarem, o canal também dá a sua parcela, para que mais pessoas sejam beneficiadas. E vamos agora, a lista das pessoas que fizeram o PIX para as doações de cestas básicas, no mês de setembro, e também os valores e quanto foi arrecadado. Então vamos lá. Francisco Emerson de Souza Lucas, R$ 5,00. Fernando César Nogueira Franklin, R$ 24,00. Lauro Arthur Reis Pires, R$ 20,00. Rosane Domingos Costa, R$ 2,00. Anderson Demeira Oliveira, R$ 68,00. Zuleide Ferreira de Souza, R$ 1,00. Rafael dos Santos Silva, R$ 2,00. Jorge Luiz de Jesus Dourado, R$ 4,00. Riquelme Fontes da Rocha, R$ 3,00. Hernando Bertoso Lima, R$ 5,00. Paulo Sousa Silva, R$ 5,00. Dori Redwing, Kate Alicentzen, Lhagacen. Duol, R$ 50,00. José Zilmar Pacheco, R$ 5,00. Renato Ferreira de Araújo, R$ 30,00. Maria José Alves, R$ 50,00. Arnaldo Sávio Mendonça Mendes, R$ 30,00. Luiz Carlos da Silva, R$ 5,00. Carlos Alberto da Costa, R$ 20,00. Diana Santos Silva, R$ 10,00. Cláudia dos Santos Bretas, R$ 10,00. Cristóvão Lopes de Araújo, R$ 5,00. Regina de Fátima, Monberg, R$ 5,00. Ricardo Monberg Romão, R$ 5,00. Clodoaldo Pereira de Lima, R$ 3,00. Erivelton Silva de Jesus, R$ 5,00. Edna de Oliveira, Tarrague, R$ 100,00. Gilberto Alves Paulino, FH, R$ 20,00. Lucas Veloso Alves, R$ 5,00. Gerardo Alves da Silva, R$ 20,00. Francisco Arcego, R$ 7,00. Zuleide Ferreira de Souza, R$ 10,00. Wilson Rodrigues Balera, R$ 15,00. Renato Miranda Pitaluga, R$ 100,00. Francisco Aguimar Lorenzuti, R$ 10,00. E o total deu R$ 659,00. Vocês podem passar a lista aí a limpo e somarem também para que vocês saibam o total que deu. Então, essa foi a lista. Esse foi o total. E eu agradeço a vocês aí, mais uma vez, por essa ação de humanidade. Isso é uma ação de humanidade. E eu fico muito agradecido com isso. Porque assim a gente bota para frente, toca para frente, essa ideia de ajudar as pessoas. São ações como essa que fazem a gente viver mais feliz. Saber que estamos ajudando alguém que precisa mais do que nós. E vocês que não doou, o link estará aí disponível no comentário fixado e na descrição do vídeo. E vamos que vamos, que até dezembro a gente vai fazer uma grande festa. E sem mais conversa, era isso que eu queria mostrar para vocês. E prestar contas de tudo o que já foi passado até agora. Lembrando que as pessoas que doaram a partir do mês de outubro, vai sair na lista que eu fizer do mês de outubro. Então, já teve algumas doações já e o nome dessas pessoas irá sair na outra lista, na lista do mês de outubro.